Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Ao final de mais um dia, na nossa oração da noite, que a gente possa meditar com o Salmo 84. Que os céus lá do alto derramem o orvalho, que chova das nuvens o justo esperado. O Senhor nos dará tudo o que é bom, e a nossa terra nos dará suas colheitas. A justiça andará na sua frente, e a salvação há de seguir os passos seus. Meditando, portanto, que o Senhor vai nos dar tudo o que é bom, basta que a gente confie. Até mesmo as tribulações, as cruzes, as dificuldades, são presentes do Senhor. Para que a gente possa nos fortalecer em nossa fé, em nossa caminhada. Amadurecer no amor, na caridade a Deus e aos nossos irmãos e irmãs. Sabe o marinheiro? O bom marinheiro, ele se formou em um mar agitado. Não em um mar calmo, sem ondas, sem ventos, sem tempestades. Mas, aquele bom marinheiro, ele se formou porque ele enfrentou mares agitados, tempestades. E aí ele foi sabendo se virar ali no dia a dia. Ele foi aprendendo. Então se tornou um bom marinheiro. Assim também a nossa vida. Diante das tribulações, das dificuldades, nós vamos crescendo, amadurecendo e confiando mais em Deus. Sabendo que o Senhor está sempre conosco. E vamos nos tornando cristãos melhores, pessoas melhores. Não pelo nosso mérito, mas porque confiamos mais em Deus. Porque ele nos acumulou da sua graça, da sua bênção. A gente vai sendo, inclusive, até mais humilde, percebendo que sozinhos nada somos. Mas com Deus, tudo podemos. Abrace a Deus hoje e sempre. Esteja com Ele em todos os momentos. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, Se a Ti me confiou a piedade divina, Sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.